Boa tarde Priscila, boa tarde telespectadores do Jornal do Meio Dia. No Revista 53 de hoje a gente vai falar sobre moda. Moda de mãe para filha, também a moda de duas montenegrinas que fazem acessórios com materiais reciclados e além disso a moda para o verão com lenços. O programa está imperdível, temos o encontro marcado hoje 19h40 logo depois de Habitat. Só coisas boas!